Música A Prefeitura de Pindamonhangaba continua o trabalho de combate ao mosquito da dengue. A repórter Brisa Albuquerque tem ao vivo as informações. Bom dia pra você Brisa. Bom dia Lília, bom dia a todos que assistem ao Acontece Regional nesta segunda-feira. Este ano já foram confirmados 65 casos de dengue em Pindamonhangaba. Em 2011 a cidade viveu uma epidemia. 1.075 pessoas foram infectadas com o vírus da dengue. E para que esse episódio não se repita, a Prefeitura tem feito um trabalho de prevenção. Eu vou conversar agora com o Ricardo da Costa Manso, ele é gerente da base de controle de vetores. Qual é esse trabalho então que a Prefeitura tem feito para prevenir e também para afastar esses focos da dengue? Bom dia. Bom dia. Bom, a Prefeitura investiu na estruturação da equipe, aumentou a equipe, implantou no laboratório da cidade o teste rápido e facilitou bastante o trabalho do controle de vetores. A equipe está trabalhando nas áreas onde tem sido encontrado mais focos do mosquito e trabalhando com a população, com a participação de todos para eliminar esses focos dentro das residências. Quais são os erros mais comuns das pessoas? Elas às vezes deixam o pneu, recipientes com água no quintal de casa. O que vocês têm presenciado ao visitar as residências? O principal criador do mosquito empinda é os ralos externos e as viabilizações de água da chuva. Quando elas estão assim entupidas e não passam por um monitoramento, pelo menos semanal, ali acumula água e o mosquito está gostando bastante disso. Além dos vasos de planta e o lixo acumulado nos quintais. Quais são os bairros onde há mais focos no mosquito da dengue? Bom, esse ano a transmissão da dengue foi nos bairros do Andrade, no bairro do Crispim, Santana e o Bosque. Além da cidade nova, e foi feliz para a gente porque diminuiu bastante os locais e o teste rápido do vírus da dengue nas pessoas ajudou bastante o trabalho. E tem muita gente que ainda não deixa as equipes entrar em casa e verificar se existe algum foco da dengue? Ainda existem pessoas que mantêm os criadores em casa e que não deixam a gente entrar. Mas a gente faz aquele trabalho de formiguinha de tentar orientar tanto a população quanto os alunos da escola para poder convencer os pais sobre o nosso trabalho. Muito obrigada pelas informações. Lilian? Obrigada, Brisa. E o Acontece Regional fica por aqui, mas continua na internet, inclusive com a sua participação que pode ser feita através das nossas redes aí no Facebook. Bom dia para você.